Acabou tudo pra mim, e aí eu vi o Bandeirinha levantando. Eu quase empartei os três gols deles, imagina no estádio lá. Imagina lá no estádio, sem ver direito ainda, eu via cinco bolas, oito mineiros, três Zé de Carlos, eu já me assustava, né? E no final, o meu coapito, eu desci, eu tava lá em cima na arquibancada, eu desci, entrei perto do gramado, etc, com jogadores, depois a gente foi tudo pro Four Seasons, que é onde os jogadores comemoraram, eu lembro que o presidente barrou os jornalistas que não acreditavam no São Paulo. Tinha, 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 a gente teve um segundo momento aí que soltou um negócio que o bicho não tava acertado, e a gente teve muita dificuldade. Mas no final, como toda final no Japão, a gente se deu bem, e tá tudo no livro, quando tiver pronto eu vou avisar todo mundo aí, dar um livro pra vocês também aí, pra vocês curtirem. Obrigado. A gente distribuiu aí pro torcedor que acompanha logo no São Paulo. Se você puder, você vai em todo jogo, cara, você já foi pro Japão. Por você, você vai em todos, eu acho que não dá pra ir pelo seu tempo também, né? É, então, é assim, jogo, eu não deixo de não comparecer, cara, acho que todo São Paulino que se preza, né? Não tô também falando de que quem não é São Paulino, quem não vai em jogo não é São Paulino, não é. Mas como eu moro perto do Morumbi, tenho condição de vir em todo jogo aqui, eu não tenho a dúvida que eu paro tudo que eu tô fazendo pra assistir um jogo aqui dentro de São Paulo. Toda vez que eu chego aqui perto do estádio, cara, é emoção desde que eu tinha quatro anos, é a mesma emoção quando eu vejo a iluminação do Morumbi lá de cima da Giovanni Grom, ou então da Avenida Morumbi, isso eu faço questão de não deixar de ir. Jogo fora do Morumbi, a gente, quando é brasileiro, campeonato brasileiro, a gente procura escolher quais são os jogos mais legais. Por exemplo, nesse ano, eu, com certeza, vou no Maracanã, assistir os jogos, eu gosto muito de ir no Maracanã, eu gosto muito de ir em Florianópolis, então controlo aí, é legal ir. Faço questão de ir pro Ceará assistir contra o Ceará, então aí você vai escolhendo os jogos da maneira como você acha melhor. Eu, antes, eu ia muito mais, mas, por exemplo, tem dois estádios que eu não vou mais. Por exemplo, eu não vou mais na Vila Belmiro e não vou mais no estádio do Vasco da Gama, no São Januário. Nesses dois eu não vou por causa de logística, a torcida visitante sofre muito. É perigosíssimo. É perigosíssimo. E uma coisa que eu fazia muito antes, na época dos anos 90, eu ia muito no CT Tricolor. Eu tinha amigos lá, eu acompanhava os treinos, eu era amigo de jogador, eu era amigo de figurão no São Paulo, e eu acompanhava até os treinos, porque a gente era estagiário naquela época, então a gente tinha como sair, assistir o jogo, falava que estava doente. Eu não parei em agência como estagiário, porque eu falava sempre que eu estava doente e ia assistir o jogo. Mas aqui eu faço questão. Tomei pedrada no Monumental, fui para Paraguai, assisti. Já passou o... Já passei perrengue, já passei perrengue, mas eu acredito que o São Paulino pode criticar o time, mas se tiver condição de vir para o Monumental, eu sei que é difícil vir, o acesso ainda é muito difícil, vai melhorar agora. Mas se puder, acho que tem que comparecer. Nem que seja para depois criticar, mas eu acho que é uma obrigação de ver cívico o nosso comparecer. O cara não deixa de ser mais ou menos torcedor por não vir aqui. Eu acho que se pudesse ele escolheria estar aqui, mas muitas vezes pega o aspecto de segurança, logística também. É, mas eu acho que vai... Agora vai ter uma nova etapa aí no nosso estádio que vai melhorar muito. O acesso vai melhorar, vai ter a cobertura do estádio. Eu acho que isso é mais um motivo para o torcedor vir cada vez mais. A gente está falando de Morumbi, que com a reforma aí, com a modernização, ele vai ser um marco, um outro marco na história do São Paulo. O que você atribui tanta polêmica acerca do projeto Morumbi 2014, da modernização do estádio? Política, ciúmes, e o São Paulo quando modernizar vai ficar com a distância enorme dos adversários. Será que é um pouquinho de medo deles também, de ver a gente muito na frente? Olha, a questão é bem complexa, cara. Porque, assim, o interesse na Copa do Mundo de se fazer estádio é enorme. Se você tivesse um país que você está indo fazer um evento que é um evento tão grande quanto a Olimpíada e você já tem um estádio pronto para fazer, você não tem como ganhar mais em cima daquele estádio. Então, todas as forças estão contra o Morumbi. O nosso estádio é um estádio grandioso e eu vejo aí a oportunidade do Morumbi ser sede, pelo menos de alguns jogos da Copa, principalmente o jogo da inauguração e o da semifinal, que é o que a gente está batalhando, né? É uma oportunidade sem igual da gente fazer o nosso segundo Morumbi. Eu imagino que todas as reformas que vão ter aqui vão ser um segundo Morumbi. Então, a gente vai ter que se preparar também para um período aí, não de estiagem no futebol, mas um período de trabalho. A gente vai ter aí um ou dois anos aí de... vai fechar tudo, vai ter que trabalhar. E a questão política, ela é muito forte. O que eu penso em termos de política atualmente é que os clubes, eles estão cada vez mais batalhando contra o crescimento do São Paulo do que promovendo o seu próprio crescimento. Então, tem muito oportunismo nisso. Agora, no dia 15, a gente vai apresentar o nosso próximo projeto, o nosso projeto definitivo para a modernização do estádio. E ainda vai rolar muita coisa. Coisa muito política, tem muito ciúme. O ciúme eu acho que é o menor, porque o ciúme não faz você trocar de estádio. Ah, vai ser um para o outro. Eu duvido que se alguém anuncia um estádio agora, nesse minuto, a FIFA vai já homologar isso para o estádio. Está tendo tanto problema em Brasília... Ninguém comenta, né? Ninguém comenta. Preferem comentar um estádio já pronto. E eu tenho também uma opinião muito particular sobre a Copa do Mundo. E eu acho que a Copa do Mundo, se eu fosse fazer a Copa do Mundo, ou se eu fosse o dono desse evento, eu iria fazer nas condições de cada país. Se eles querem fazer uma Copa do Mundo na África do Sul, eles têm que entender a condição da África do Sul. Se eles querem fazer uma Copa no Brasil, eles têm que entender a condição do Brasil. Não é o que acontece. A gente vai ter casos de estádios que vão ser aproveitados muito pouco depois. É lógico que você tem... Numa Copa do Mundo, você tem uma oportunidade de desenvolvimento enorme. O esporte desenvolve as outras coisas. Mas também não vamos esquecer que o nosso país tem uma outra necessidade, vamos dizer assim, ou então um outro perfil do que uma Alemanha, do que uma Itália, do que um Estados Unidos, enfim. Nos Estados Unidos mesmo, foram adaptados estádios de futebol americano para o futebol. Então, por que aqui no Brasil a gente não pode adaptar um Morumbi, um Maracanã, um Mineirão? Fica muito... A conversa ainda está muito no começo, né? O projeto novo vão vir críticas, com certeza. Vai ter gente cornetando, e vai ter o Juvenal se defendendo. Vai, vai. Uma coisa que eu sinto também, meu, é muito desse ódio que tem recentemente dos clubes, das federações, da CDF, em torno da pessoa do Juvenal. Eu gosto muito do Juvenal, acho que é um bom administrador, ele sabe como administrar o clube, mas atualmente está tendo muita crítica à pessoa, e não ao clube. É bom a gente ficar bem atento quanto a isso. É o que eu sinto, não é uma coisa que eu posso afirmar. Senti mais. Obrigado. Obrigado.